Fala galera, tudo beleza? Tudo chique no último? Até no finalzinho? Ou tá mais ou menos? Eu espero que esteja tudo ok, né? Porque eu tô aqui fazendo um unboxing hoje pra vocês. Então, vem comigo que hoje é dia de unboxing! Antes de qualquer coisa, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito, porque eu vou mostrar pra vocês hoje o meu primeiro unboxing! Cara, eu já tentei fazer uns 5, 6 unboxings e vocês falam assim também, não, mas tudo bem. Mas toda vez estava errado, porque ou eu gravava errado, ou o celular dava pala, ou a câmera dava pala, e aí eu já tinha aberto as caixas, então não ia ser mais unboxing, então eu acabava desistindo de fazer. Então vamos tentar fazer hoje de novo, essa caixa enorme, que pra quem viu nos stories acompanhou, eu tive que ir no correio buscar e ela não cabia no baú, eu tive que prender ela aqui no peito junto com a minha bolsa, mas deu certo, chegou inteiro tudo, eu espero que esteja tudo inteiro. Então vem comigo, bora? Ver o que tem dentro dessa caixa aqui? Primeiramente, eu queria deixar claro que eu perdi meu canivete, e aí eu vou ter que abrir essa faca aqui, ó, mais enferrujada, que se passar, cortar alguém, vai ter que tomar vacina de tetrânica. E se alguém quiser me doar um canivete que está sobrando, eu aceito, viu gente? Então, me ajuda aí nessa parte. Bora abrir esse trem, então? Primeiro eu tiro esses negócios aqui, porque eu sou meio chata, meio fresca mesmo. Vou pra cá. Tentaram fazer umas entregas, então... É uma caixa grande. E é uma caixa da... O, 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 da alpine, alpine, sei lá, depende de quem fala. Eu falo, sempre falo em alpinestars, mas tem gente que fala alpinestars. O que será que é, hein, gente? O que será que é, hein? Olha a caixa. Toda lindona, olha. Muito bom. Está gravando, hein? Nossa, minha cagaça, como não está gravando, né? Deixa eu ver, acho que abre aqui. Acho que é aqui, ó. Deixa eu ver, tá gravando. Sim, gente, olha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ha-ha! Olha, gente, que coisa mais linda. Olha isso aqui. Olha. Que gracinha. Minha botinha. Até que vim, eu vou ter uma bota igual de gente. Vamos ver se eu terei me servir, né? Porque eu comprei 37, não sei. Cara, isso aí é um chumbo. É muito pesado. Mas olha que linda. Rebota pro resto da vida. Resto da vida, entendeu? Cara, ela tá até cheirando gostoso, velho. Olha isso. Ela tem aqui umas aberturas aqui de velcro. Velcro. E aqui já tem um zíper todo. Ai, cola também, legal. Ai, tem um zíper aqui. Vou tentar abrir. Olha que zíper mais duro, mano. Cara, ela é muito legal aqui dentro. Olha que eu não gosto de ver desse zíper. Olha, legal. Vamos tirar essa bota aqui. Bom, a Europa é 39. Então, vamos ver se ela vai caber no meu pé, né? Então. Então, galera, é o seguinte. A gente já fez o unboxing. Já abriu. Já viu que é a bota da Alpine. E a gente tem que testar. E pra testar antes de viajar, a gente dá uma voltinha, pelo menos, na cidade. Então cá estou eu com o novo protetor de coluna. Talvez da Alpine, ou Paine, enfim. E cá estou eu com a bota. Cara, no começo era assim, muito desconfortável. Esquinta pra caralho o pé. Mas depois... Tá uma delícia de bota. Então, galera. Agora eu vou falar um pouquinho mais sobre a bota que eu comprei. Ela é a modelo Stella SMX6V2, tá? Eu comprei ela no Mercado Livre. Pra uma empresa. Mas a maioria das coisas eu compro no Mercado Livre, tá? Tinha umas outras botas também que eu estava procurando, que eu estava querendo. Só que elas estavam muito caras, né? Os estilos Big Trail mesmo, que é o meu estilo por enquanto. Mas, como eu não encontrava uma bota acessível no meu bolso, eu encontrei essa. Eu achei ela super linda. Muitas meninas têm. Todas falam mil maravilhas sobre essa bota. Então, eu resolvi comprar ela. Independente se eu piloto uma moto 300 cilindradas, se eu piloto uma moto mil cilindradas, se é uma naked, se é uma custom. Cara, proteção nunca é demais. Então, quando eu comprei ainda fiquei meio com o pé atrás e falei, ah, gente, mas é o meu estilo esportivo. Tem proteção aqui na lateral, né? Tem proteção aqui na frente e tudo. Mas aí eu pensei, mano, o diguero é meu. Eu vou comprar a bota que eu quiser. Eu vou comprar o equipamento que eu quiser. E eu estou protegida. É o que importa. Então, foi isso que eu pensei. E eu gostei muito da bota. Eu já testei ela. Eu rodei 750km num dia. Foi bate-volta. Eu fui pra Cabreúva encontrar meus amigos lá. E eu achei ela super confortável. Não é uma bota pra você usar pra... Tipo, você vai pra um evento, por exemplo, e vai ficar com ela o dia inteiro no evento. Lógico que não. É uma bota pra você pilotar. Então, pra pilotagem, ela é super confortável. Sabe? Não deixou nenhum momento insegura na pilotagem. Eu gostei muito dessa bota. Mas muito mesmo, tá? E assim, eu até arrisco dizer que futuro eu devo comprar um macacão. Né? Porque se aparecer um aneite mais esportivo pra eu pilotar, eu vou pilotar com o macacão. Se não aparecer, eu piloto o XRE de macacão. E foda-se. Beleza? Então, quem que curtiu esse vídeo? Deixa o seu like. Não curtiu esse vídeo? Comenta, fala o que você não gostou. Conta pra gente o que você tá achando e tudo mais. E fica a dica. E meninas, se quiserem comprar um produto de ótima qualidade, ó... Recomendo, viu? Muito bom. Tchau, tchau.